Olá galera, hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer um guarda-roupa personalizado, isso mesmo. E eu estou junto com a Millie, a minha amiga. Então bora para a diversão. E galera, vamos para o tutorial agora. Você vai e procura por army. Porque vai ter armário, né? Aí começa ali. Você vai escolher um desses armários. Eu vou escolher esse armário elegante, que ela preferiu esse. E eu também, né? Que eu já tinha feito lá na minha casa. Aí vocês vão e arrumem, coloquem no lugar que vocês querem e depois vocês pesquisem por bal, que é de balcão. E vão escolher qualquer balcão. Eu vou escolher o mais barato, que ele é bonitinho. E vocês vão pegar outro balcão. Aí aos pouquinhos a gente vai arrumando. Aqui a gente junta. E entre o balcão e a palete a gente tem que deixar um espacinho. Aí você vai vir em simples shapes. E coloca tijolo. E pega o tijolo. Aí você vai ter que comprar bastante tijolo, galera. Daí vai colocar na parede. Ou no lugar que quer, né? Se não for na parede, né? E vai comprando. Agora pesquisem por bar, que é barreira, né? E coloque ali no finalzinho do balcão, encostadinho. Agora vocês vão precisar pegar outra barreira. Eu coloco só um pedaço da letra, né? Da palavra. Que daí não precisa procurar por toda palavra, né? Aí vocês vão e ajeito. Para colocar a aralha de roupa. Para ficar bonito, né? Para o nosso guarda-roupa ficar chique. Aí vocês vão e ajeito. Vou deixar assim. E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a barreira, novamente. E vão posicionar ali para colocar o tijolo. E tapar ali o finalzinho da barreira. Onde a barreira... A barreira, não. Onde a aralha de roupa encosta ali no chão, né? Que está flutuando. Eu acho importante, né? É bom deixar um espacinho entre a aralha de roupa e o balcão. Como está ali, galera. E galera, agora vocês vão pegar a barreira e colocar em cima do guarda-roupa. E vão começar a tapar com o tijolo. Colocar tijolo ali em cima da arara, do guarda-roupa. Para ficar bem tapadinho. Para encaixar, né? Como eu estou fazendo aqui. Aqui eu vou deixar mais para baixo. Vou colocar mais para baixo, que eu acho que está muito alto. E aí Tchau, tchau. Agora vocês vão pegar a barreira, colocar atrás do guarda-roupa encostado, deixar mais ou menos encostado e vão procurar por espelho. E vão pegar o espelho simples e ajeitar ali no guarda-roupa. Como eu estou fazendo. Aí vai ficar um espaço entre o espelho e a arara. Agora vocês vão pegar, ajeitar a barreira ali e colocar tijolo. Do jeito que eu estou fazendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E galera, agora vocês vão pegar a barreira e encaixar no guarda-roupa. Porque o guarda-roupa é do tamanho de uma barreira a largura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E galera, esse foi o tutorial. E o guarda-roupa ficou assim. Eu achei que ele ficou muito lindo. E esse foi o vídeo. Se você gostou, já vai deixando seu like, divertido, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo com seus amigos. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau.